Aquele momento mais esperado pelas meninas, né? Look do dia, maravilhoso, claro, da J&B Multimarcas, olha só. Mostra, meninas, o meu look de hoje. Aquela pantalona maravilhosa, olha que linda, cintura alta. Os meninos estão bem devagarzinho mostrando pra vocês os detalhes. Estão percebendo, né? Olha só, cintura alta, dá aquela ajustada com o cropped maravilhoso. Deixa eu mostrar as costas dele pra todo mundo que tá em casa. Vira, olha só, mostrou? Então, lindo de viver, né? Lá da J&B, são os looks mais estilosos. Com a tendência, sim, que você sempre vai dizer, tô na moda, pronto, tô linda e tô na moda. Tem bom gosto, claro, na J&B, além de preços incríveis. Pra você que é revendedora, não é ainda, mas tá querendo fazer aquela renda extra? Pois é, tá esperando o quê? Faz essa rendinha extra abrindo seu próprio negócio. Na J&B também tem moda masculina, feminina, como eu mostrei pra vocês, e plus size. Seu cadastro ainda é facilitado. Dá uma ligadinha pra lá, tá bom? A entrega é feita pra todo o Brasil e ainda recebe todos os cartões. Olha só que coisa boa. Entre em contato, telefone 083-996-89-9319. E aproveita, né? Dá uma olhadinha lá no Instagram da J&B, tá certo? Que aí você vai conferir todas as novidades, toda semana tá chegando. J&B fica a próxima feirinha de Tambaú, no Empresarial Israel Flat. O telefone, vou repetir, 996-89-9319.